O DJ Gelada, o DJ Gelada, bora fazer uma homenagem pras planetária cachorro? Porque elas merecem, tá ligada né? Essa vai pras planetária que com nós quer se envolver Elas vêm pra 17 na intenção de fuder Rola pra perto de nós, saber que nós é chefe Vou levar uma pra viela porque vai rolar no quê? Vou levar uma pra viela porque vai rolar no quê? Vou levar uma pra viela porque vai rolar no quê? Essa vai pras planetária que com nós quer se envolver Elas vêm pra 17 na intenção de fuder P, 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 na intenção de fuder Elas vêm pra 17 na intenção de fuder Se eu te contar o que eu fiz é capaz de tu dar risada Eu te contar o que eu fiz é capaz de tu dar risada Posei na planete dela, foi embora toda risada Posei na planete dela, foi toda suja pra casa A afim gelada 7 O nome da capitão O DJ gelada, o DJ gelada Bora fazer uma homenagem pras planetária cachorro Porque elas merecem, tá ligada né? Essa vai pras planetária que com nós quer se envolver Elas vêm pra 17 na intenção de fuder Rola pra perto de nós, saber que nós é chefe Vou levar uma pra viela porque vai rolar no quê? Vou levar uma pra viela porque vai rolar no quê? Essa vai pras planetária que com nós quer se envolver Elas vêm pra 17 na intenção de fuder Se eu te contar o que eu fiz é capaz de tu dar risada Posei na planete dela, foi embora toda gozada Se eu te contar o que eu fiz é capaz de tu dar risada Posei na planete dela, foi embora toda gozada Posei na planete dela, foi toda suja pra casa